Salve, salve amantes da tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Guilherme Valtarez, você está no canal G Tecnologia e hoje nós estamos aqui com o Call of Duty Mobile para poder fazer esse teste no LG K41S se você gostou do celular, se você já quer comprar, se você quer ver quanto ele está custando hoje ele é um celular melhor custo-benefício para quem está querendo um celular básico entanto vamos ver se ele aguenta rodar jogos pesados como por exemplo Call of Duty Mobile e vamos ver aqui como está a configuração aqui do celular para o jogo, beleza? e se você quiser já ver o preço dele, comprar ele, o link está aqui na descrição então vamos aqui em configurações, vamos ver aqui áudio e gráficos a qualidade gráfica dele é baixa, não tem opção de aumentar a qualidade dele para mais do que isso então você vai ser obrigado a jogar na qualidade baixa e vamos ver se vai dar para rodar aqui na qualidade baixa, beleza? eu tenho o controle do PS5, se você não sabe, o Call of Duty Mobile roda tranquilamente com o controle do Xbox só que com o controle do PS5 ele tem alguns problemas vamos ver se hoje eles já corrigiram esses problemas e a gente já consegue rodar com o controle do PS5 ele reconheceu aqui o controle, vamos ver se ele vai rodar tá lá, ele não consegue ele não consegue é mais ou menos, mais ou menos funciona mas não, não funciona então nós vamos desligar aqui o controle como vocês viram, não tem como rodar aqui com o controle ainda tá, eu vou aparecer na próxima rodada esse jogo quando você joga ele no controle ele fica muito mais fácil no entanto, como a gente não consegue rodar com o controle do PS5 a gente vai ter que rodar aqui na mão mesmo então beleza matei os dois dois vagabundos vieram quente em cima de mim achando que eu tava dando bobeira mas tomou bonito matei um olha ele lá tá, a gente venceu a segunda ó, aqui nos gráficos baixos eu não tô vendo problema pra jogar, né é lógico que eu preferia que o controle do PS5 estivesse funcionando mas vocês já sabem que dá pra rodar com o controle do Xbox olha lá o cara lá tá, a gente não tá, tá, a gente não tá, a gente não vai ter que ver também não vai ter que ver Tomou na cabeçola Tá, ele sempre vem por aqui Levei um Elevei coltac O cara tá só correndo Ganhamos O cara ficou correndo Esse cara é muito pato Já era Mateus 2 Acabou Molezinha, molezinha Levei 6x1 Toma galo Toma Atlético Mineiro Aqui é 6x1 Chupa Chupa Então vocês viram Dá pra jogar o Call of Duty Mobile Tranquilamente no LG K41S No entanto No gráfico baixo Não tem como você aumentar esse gráfico Nem melhorar aí a qualidade Do jogo E dá pra você jogar com o controle do Xbox Mas não dá pra você jogar ainda Com o controle do PS5 No entanto É um jogo muito legal Dá pra você brincar tranquilamente no LG K41S Se você gostou desse vídeo Deixa você curtir Se inscreve no canal Ative as notificações Compartilhe com seus amigos E não se esqueça De comentar aqui embaixo Qual o jogo que você quer Que eu teste Aqui no canal E qual o celular que você quer Que eu teste Comenta aqui Pra gente trazer pra você Então é isso Nos redes sociais Tem um juiz Até o próximo vídeo Abraços Abraços